Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, mais uma vez estamos aqui para realizar aquela oração do trabalhador e abençoar o seu dia, abençoar os trabalhadores, determinando que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida, porque é isso que tem que acontecer. O nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. E a palavra de Deus, quando você se rende, se entrega a essa palavra, o poder de Deus se manifesta. Porque se a gente ficar só dependendo do nosso braço, da nossa capacidade, nós chegamos até um limite e acabamos voltando. Você chega até um patamar e regride, mas com Deus está escrito que os que esperam em Deus não se cansam, os que esperam em Deus sobem com asas como águia. E se nós esperamos em Deus, a palavra de Deus vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, porque quem espera em Deus está sendo fiel a Deus e quem está sendo fiel a Deus vence, vence, conquista. Se possível, já deixa o seu like aí, clica aí nesse joinha, se inscreve aí também no canal, não custa, não paga nada, é só dar um clique, já faça isso agora e juntos vamos unir a nossa fé. É momento de oração. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui nós estamos iniciando o dia, abençoando os trabalhadores e entregando esse dia nas tuas mãos. Toma frente, meu Deus, agora. Toma frente na vida dessas pessoas, abrindo caminhos, abrindo portas, trazendo oportunidades para as mãos dessas pessoas, criando oportunidades para que essas pessoas possam alcançar os pastos verdejantes. Meu Deus, nesse momento, dê ordem aos teus anjos para trazer para as mãos dessas pessoas as promessas que estão contidas na tua palavra e que todos os planos do diabo que sejam frustrados, todos os propósitos do diabo que sejam frustrados nesse momento, que haja cura, libertação, o livramento, mas também, meu Deus, todos os planos do diabo que sejam agora aniquilados, todos os demônios principados, potestados. Eu digo, em nome de Jesus, sai agora e que a tua palavra, meu Deus, possa se cumprir na vida dessas pessoas. Deus, abençoa os trabalhadores, abençoa esse dia, meu Deus, abençoa os dizimistas, abençoa os fiéis da sua casa, que essa pessoa dê testemunho do Senhor, que essa pessoa tenha testemunho do Senhor, meu Pai, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, que crê, diga assim, meu Deus, pode repetir, meu Deus, eu entrego esse dia nas tuas mãos, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, na certeza que as tuas promessas vão se cumprir, hoje, amanhã e para todo sempre, e quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Deus é contigo, sua vida vai mudar, sua vida irá mudar, pode ter certeza, Deus vai te honrar, é só permanecer com Ele, tá? Nessa quinta-feira ainda, às sete e meia da noite, nós vamos fazer aqueles 60 minutos de clamor, 60 minutos de oração, às vezes a gente ora pouco, né? Então nós vamos orar, clamar, 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 é para quem quer clamar, é orar sem cessar, como Deus ensina, tá? Sete e meia da noite, nessa quinta, Deus abençoe, bom dia.